Doutor Saúl, qual o estado de saúde dessa criança de Princesa Isabel? O quadro dela no momento é estável, regular, ela está sob cuidados da pediatria e da cirurgia pediátrica na sala vermelha da unidade de trauma. Quem trouxe essa criança, doutor Saúl, para aqui para o trauma? A criança foi trazida pelo SAMU, por uma enfermeira e um médico da unidade de Princesa Isabel, que foi deslocado juntamente com a criança e a mãe, inicialmente para Patos e depois no segundo momento aqui para Campina Grande. Qual o estado de saúde dela, doutor? Da mãe? Da criança? Da criança ela no momento se encontra estável, ela respira espontaneamente, sem oxigênio, no entanto se encontra ligeiramente pálida e aí vai ser feito um exame de sangue para saber a necessidade de repor a questão sanguínea e o ferimento da cabeça da arma branca já está suturado e a tomografia que foi trazida de Patos não mostra nenhuma lesão cerebral. Então não há necessidade de cirurgia? No momento não há indicação de nenhum procedimento cirúrgico.